Seguinte pessoal, eu tô aqui no Minecraft com o Miguel pra iniciar com vocês uma nova série de Herobrine. Miguel, amigo, aí você tá um pouco lascado, mas não hoje, porque não teremos a presença ruim, ou como você queria dizer, do nosso querido temível... Querido não, mas temível Herobrine, que é meio que um fantasma. Ele é o que, afinal, Miguel, você sabe explicar de mais ou menos o que o Herobrine é? Olha, eu acho que ele é um erro, ele é um erro. Ele é um erro? Ele é um erro, ele é um fantasma? Galera, comenta aí, o que é o Herobrine? Ele é um erro? Ele é um fantasma? Ele é uma, sei lá, uma fantasma, a mesma coisa. Mas, o que ele é? Comenta aí, o que você acha que é o Herobrine? Mas, Miguel, é o seguinte, amigo, hoje nós não iremos invocar o Herobrine, por quê? Eu tentei gravar esse vídeo, colocando o Herobrine no primeiro episódio, e eu morri. É, e tipo, a série, galera, como vocês podem ver aqui no coraçãozinho, aqui é hardcore, então se morreu, acabou. Então, Miguel, não morra de jeito nenhum, senão já era pra gente, amigo. Entendeu? Ok. Não morre, senão a Herobrine não pode morrer. Vai, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, amigo. A Herobrine tem comida agora? Tem, tudo certo. A Herobrine está explorando uma vila na cagada? Sim, certo. Sim. Bem, a comida vai acabar, a gente vai ter que sair da vila com o tempo. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui agora e vamos pegar esses fenos, tá? Beleza, deixa eu subir aqui. Vamos catar esses fenos aqui. Vou fazer pão. Não, aí já tem comida, mas só pegar feno pra guardar mais comida. Galera, eu comecei com esses aqui também pra gente colocar o Herobrine amanhã, então... Ai, Miguel, vamos tentar minerar, pegar as paradas hoje pra gente poder se preparar, porque... É amanhã. Ai, tem um feno aqui, ó. Eu vou colocar o Herobrine amanhã. Nossa, deve ser maldição do Herobrine, não é possível. O que aconteceu? Olha o GQG no ferreiro. Ué? Ele tem de couro já? Não, é só isso. É só o GQ no ferreiro, Miguel. Só isso. Miguel. Cadê tu? Portal ali, ó. É um portal, é um portal. É um portal. Tá, a gente vai ter que se alojar nessa vila aqui pelo menos por enquanto. Tá, vamos pegar madeira. Ah, vamos pegar madeira então, vai. Vamos fazer essa casinha aqui pra nós, aqui, ó. Não, tem que ser a casa que tem a cama. Tem que ser casa com cama. Sim, sim, sim. Amigo, vai ficar de noite também, temos que nos preparar. E galera, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha aqui, enquanto com isso. Tem uma lista de mods aqui, eu não coloquei muito mods, tem pouco mod. Miguel, eu vi que tem pouco mod. Porém, o que tem que já se sente pra eles poderem ter uma aventura no Minecraft bem elaboradinha. Coloquei um mod também bem interessante que a gente vai poder usar. Miguel, que é um mod de voodoo. De voodoo? É, um mod de voodoo. Não com voodoo, mas usando voodoo. É, não é tipo uma parada meio, como eu posso explicar, pra matar a gente. É mais pra ajudar. É uns bonecos de proteção. Tipo, proteção contra explosão, proteção contra projeta, proteção contra... Eu já usei eles contra já, eu não consegui, eu joguei com eles. Dá pra usar eles contra também. Mas aí o objetivo não é usar na gente, né? É pra usar contra o bicho. Vai que a gente vai usar contra a gente sem querer e mata um ou outro. Ah, pior que não tem nem como usar contra o Heron Brine. Ele nem rela neles. Não, acho que nem tem como fazer o boneco do Heron Brine. Aí, Gabriel, tem cama na casa já. Você catou duas camas pra gente, é? Já. Então vem aqui comigo, vamos fazer uma... Qual é o nome? Ah, tá aqui, ó. Caraca, quebrou na picareta? Claro, porque eu não tenho marcado. Vamos descer ali na ravinha ali. Pra gente poder fazer uma... Qual o nome, menino? Fazer umas... Pegar uns equipamentos aqui, vai. Tem água aqui? Meu Deus, Miguel, isso aqui é muito fundo. Se cair, ele morre. Se cair, morre. Eu preciso pegar madeira. Peraí que eu preciso pegar madeira. Pega madeira que eu vou... Escurecendo, escurecendo. Ai, amigo, deu ruim. Acho que eu não vou descer agora, não. Acho melhor a gente ir... Eu acho que não é dormir. Eu acho melhor a gente ir dormir e depois o coisar. Vou pegar... Ó, tem cavão aqui, ó. Tem cavão aqui, ó. Pega aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Eu tô pegando madeira. Preciso de madeira pra gente conseguir montar uns itens na hora aqui e proteger nossa casa. Miguel, a gente vai ter que fazer boneco voodoo, amigo. E o que itens... Na real, eu vou ter que fazer boneco voodoo, porque tem mais uma coisinha, galera. Eu trouxe o seu miguel nesse episódio aqui. Ele vai participar desse e do próximo. Porém, os participantes vão mudando. Pode ser que eu traga duas pessoas em um vídeo só? Além de mim? Pode. Pode ser que eu traga quatro pessoas no vídeo do nada? Eita, sorry, só aí. Foi mal. Pode. Porém, pode ser que fique eu sozinho. Não, quer dizer, isso não vai acontecer. Esquece que isso não vai acontecer. Eu não vou ficar sozinho nesse mundo com o Herobrine. Não, isso não vai acontecer. Nem, nem, nem... Nem eu já até pedi que isso não vai acontecer. Nossa, tem um pavô do Herobrine, ô... Ô Miguel. Também tem, mas se aparecer o Herobrine, você vai estar sozinho. Mas sabe... Mas sabe por que eu tenho medo do Herobrine? É nem questão de tipo, ah, eu porque o Herobrine, não. Porque, tipo, eu jogava isso aqui há muito tempo. Eu jogo isso aqui há muito tempo. Então, meio que, tipo, que eu sei algumas coisinhas eu joguei já um mod. Entendeu? O antigo, o mod Down 710. Porque esse aqui é o mod Down 16. Então, aqui é mais complicado do que o Herobrine. Tipo... O Down 16, ele fica só aparecendo e tal. Mesmo assim, já dá medo. Esse aqui, ele deve fazer muito mais coisa. Amigo, ele te segue. Ele fica espalhando o mapa totalmente eletróleo. Ele transforma todos os mobs à sua volta em Herobrine. Cadê você? Olha o que que eu achei. Não tô te achando. Nossa, toma aqui, ó. Ah, você deve estar dentro do buraco. Estão dentro do portal. Estão dentro do portal? Nossa, eu passei por aí agora. Tô voltando, peraí. Amiga, vamos dormir, amigo. Eu já tô na casa aqui. Vamos dormir, porque hoje tem um barulho aqui. Deixa eu aumentar o som aqui. Hoje tem um barulho aqui. Ah, não. Olha o zumbi aí, ó. Vai ter que matar. Ah, tem que matar um villager que tá na minha cama aqui. Susto, mano. Um batidão do nada. Pum! Que que é isso? Ah, amigo, aqui também tem o mod de Morph. Morph? Sim, tem o mod de Morph. Galera, comenta aí uma coisa. Vocês querem que a gente... Miguel, ele... Ah, não, voltou. Vai, vamos dormir. Vamos dormir. Tá, vamos dormir. Tá vendo isso? Você tá ouvindo? Sim. O que é isso? Olha, o villager tá feliz, ali. Eu gostei de você, ó. Estranho. Olha ali, Miguel. Pega ali no barulho pro céu, ali, ó. Vou guardar esse aqui que esse aqui a gente vai usar. Esse aqui deixa bem aqui com o ajustadinho. Caralho, leva de ouro? Tá, Miguel. Deixa eu pegar uma pedra. Vamos nos afundar na caverna? Aham. Eu tô levando madeira e isso aqui, tá? Amigo, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ter que ir atrás de ferro. Tipo, hoje ainda nem que a gente corte o vídeo pra minerar. Nem que a gente vá fazer offline. Galera, comenta isso também. Vocês querem que a gente faça algumas... Porque eu e o Miguel, por enquanto agora, façam algumas coisas offline. Vocês querem que a gente faça tudo em vídeo? Comenta aí. Vamos fazer o que vocês acharem melhor. Miguel, toma cuidado, amigo. Hardcore. Toma cuidado. É hardcore. Que susto, mano. Calma, não vai descer devagarzinho. Ó, tem ferro ali, tem ferro ali. Tá, eu vou pegar madeira. Vai pro Catanã que eu vou pegar madeira. Beleza, por aí. Aqui. Aqui. Eu tô pegando pedra também. Sustando barulho de aranha. Sustando barulho de aranha. Sustando barulho de aranha. Se morrer... Morreu. Se morrer, acabou. Se morrer, acabou a série. Morrer, acabou a série. É porque esse aqui vai se manter. Galera, o outro lá não teve nem graça. Porque o Miguel, literalmente... Gente, comecei aqui o vídeo. Olha o redobran ali. Morri. Tchau. Eu não tô nem zoando. Foi exatamente isso. Foi literalmente isso. Eu falei, olha o redobran ali. Eu nem vou chegar perto. Eu olhei pra trás. Ele atrás de mim e matou. Me deu uma espadada. Uma espada muito estranha. Eu consegui me descer. Eu te pegasse ferro aqui que você não pegou. É que eu tô fazendo itens pra mim que eu tava sem. Vou te dropar mais madeirinha aqui, ó. Pegar também que eu tô com peca de madeira aqui, ó. Nossa, tem bastante... Miguel, tem bastante ferro aqui, ó. Tinha bastante até. Tinha? Tinha, ó. Peguei oito ferros. Nove! Aqui tem mais pra frente. Peguei nove ferros aqui. Tá, eu vou... Nossa, tem uma descida ali. Vai ser meio complicado. Ai. Não toma dano de... Toma cuidado pra não tomar nenhum dano de queda. Porque toda a vida que a gente conseguir aqui vai ser necessária. Tá, Miguel? Tem mais ferro pra cá, ó. Tá. Vamos olhar pra cima. Achei mais aqui. Deixa eu ver se você consegue usar. Olha lá embaixo, velho. Como é que é? Aquele bloco tem no Minecraft normal? Qual? Aquele ali embaixo? Esse é o de magma. Esse é o de magma. É o magma. Ah, vamos. Esse é o de magma. O outro bloco mais escurinho. Ah... Acho que não. Não vai ver aquele ali, não. Vai ver o bloco do Herobrine. Imagina. Herobrine já? Enderman, zumbi. Miguel, vamos andar juntos, amigos. Sempre juntos. Nós vamos nos separar em momento algum. Porque qualquer separação é fatal. Peguei nove ferros. Nossa, Miguel. Tô tendo uma parte muito louca aqui, deserta, velho. Você desceu? Ah, não. Olha, aqui pega muito mais fácil, ó. Os melhores daqui pegam bem mais rápido, ó. Olha o carvão, tô pegando rapidinho, ó. Vou iluminar aqui. Rapaz. Não tô enxergando nada. Miguel, um Enderman aqui. Miguel, tem um Enderman. Tem um Enderman. Vou embora. Vamos embora, vamos embora. Cadê você? Tô indo aí pra setar. Tô aqui. Vou pegar só esse carvão aqui, ó. Apesar de que não vou pegar mais carvão, não. Vem aqui, me siga, me siga. A gente tá um pouquinho mais forte por causa que a gente conseguiu itens. Mas isso aqui não vai ser a nossa proteção, não. Miguel, a gente vai descer. Ou não? Olha, tem ouro ali. Eu acho. Não sei. Onde? Ali, ó. Na frente, ó. Tem ouro. A gente vai precisar de ouro. Tem mais ferro ali na frente. Miguel, a gente vai precisar de ouro pra invocar o aerograma no outro episódio. Olha aqui, Gabriel. Hã? Olha o tanto de ferro que dá pra pegar aqui, ó. Menino, você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito, muito, muito bom. Tá. Miguel, eu acho que eu vou fazer uma pá. Vou fazer uma pá. Porque... Nossa, eu fiz... Tenho que querer uma outra... Outra... Qual o nome? Outro negocinho aqui. Tá. Fiz uma pá. Agora eu vou pegar umas terras aqui pra usar como coisa pra bloco. Beleza. Tem uma escada de terra. Escada de terra. Estranho. Tem. É. É uma escada louca que tem, menino. Esse mod de caverna que eu coloquei é muito louco. Mas tudo bem. Tá, galera. Eu quero que vocês comentem aí. Qual a opinião de vocês? Comentem. Vocês acham que a gente vai sobreviver os dias necessários aqui? Miguel, o meu objetivo é passar, sobreviver, pelo menos, nesse No Minecraft, 100 dias. E na vida real, 12 dias. Rapaz... Você acha que vai ser... Você acha que eles conseguem? Acho que consigo. Eu acho que consegue. Mas depende. Porque o Heron Brian também é bem... Me assiste um pouquinho que vocês falaram. Eu acho que eu consigo. Aí eu falei. Será que ele tá achando que eu não vou conseguir? Ele vai conseguir? Você tá duvidando da minha capacidade, Miguel? Eu nunca, cara. Eu nunca duvidaria. Miguel, você tá duvidando da minha capacidade... De Sir Gabriel, eu nunca duvidaria. Eu posso ter morrido em um minuto de vídeo? Posso ter morrido em um minuto de vídeo. Mas não era culpa minha. Eu não sabia que o Heron Brian ia matar tão rápido assim. Eu não tinha equipamento. Só tinha uma pequena de... 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 Pedra. Pedra não. De madeira. Eu não tô... Não, só tinha uma pequena de madeira. Eu realmente tinha uma pequena de madeira. É por isso que eu sou triste. É assim que começa uma série. Morrendo. No episódio. Morrendo. No ramado hardcore. Meu Deus. Miguel, eu tô precisando de colocar Lucky Block. Galera, se querem que eu coloque Lucky Block aqui, eu tô precisando de colocar Lucky Block ou Miguel, pra facilitar. Mas a Lucky Block não pode acabar spawnando o Heron Brian? Imagines. Não sei. Imagines. Se um já é um problema, imagines vários. Ai, são no seu... Galera, vocês tão ouvindo isso? Tá um... Não, tá um... Muito alto. Ai, ai, ai. Não cai, não cai. Aqui o ferro bem escondidinho aqui, Miguel. Aqui, ó. Quem quer essa em cima de você aí, ó? Você quer que eu pegue? Ali, ó. Aqui, 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 ó. Olha aqui, ó. Aqui embaixo? Não, não, não. Vira pro lado aí. Volta aí. Olha pra cima agora. Aqui, ó. Mais ferro escondido. Vamos pegar todas as ferro aqui. Você tá enxergando alguma coisa pra lá? Menino, eu tô só... Eu tô só seguindo a vida, aceitando que a gente não vai morrer hoje por Heron Brian. Pelo menos isso. Você tá com quantos ferro? Eu tô com 31. Vai ser o suficiente. Eu tô com 26. Galera, vocês sabem que vai ser um pouquinho mais assim, infelizmente. Mas a gente vai ter que minerar. Vai ter que coisar aqui. Eu vou ter que mostrar pra vocês como é que vai ser a nossa evolução. Mas se vocês querem que eu faça mineração tudo em off, comenta aí pra eles saberem e já ficarem mais ligados no que que a gente pode fazer aqui. Pra vocês ficarem bem de boa com isso. Tá, Miguel? Tem um Creeper ali. Eu acho que eu não vou enfrentar esse Creeper porque não estamos preparados para enfrentar Creepers no momento. Nossa, a gente precisa depois achar diamante. Aqui tem o netherite, não tem? Netherite. Tem, tem netherite. Nossa, esse equipamento do netherite seria muito bom, velho. Nossa, facilitaria muito a nossa vida. Tá, tem um... Você pegou o ouro que tava ali? Vamos ter que pegar o ouro, Miguel. Ainda não. A gente tem que fazer uma fornalha e esquentar os ferros. Eu tinha fornalha. Tá esquentando aqui o ferro já. Eu não tinha visto. Eu tenho que pegar um pouco. Tá, tá esquentando aqui o ferro. Vou fazer uma picareta. Vou fazer a ponte aqui já, ó. Miguel, tem um redstone lá embaixo. Redstone? Será que tem diamante em volta? Redstone? É, eu vou precisar de redstone. Todo mundo dizia em volta. Vamos ter que descer. O ruim que tem muito uma bela lá embaixo. Vamos ter que descer. Não tenho nem escolha. Vamos precisar de redstone. Acho que é mais fácil a gente fazer nossa armadura primeiro e depois descer. Senão a gente vai tomar muito dano. Apesar que eu tenho armadura já aqui, né, amigo? Ah, você tá completo, né? Você tá completo. Eu tô tão completo. Eu tô completo. Mas é porque ela é armadura de ouro, amigo. Deixa eu dar uma olhadinha lá embaixo onde você tá falando. Cadê a redstone? Tá bem ali, ó. Tá. É, deixa eu fazer aqui a ponte. Calma. Aquilo ali é uma estaca? Amigo, eu não sei. Eu tô só seguindo a vida aqui. Vamos seguir sem reclamar. A vida é boa. Pelo menos por enquanto. Aí a gente tá vivo. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Você não ia cair, não, né, Gabriel? Quase que eu caí. Não entendo. Meu coração gelou. Não ouça cair, Gabriel. Tá. O que que tá aí embaixo? Tem um creeper. Eu pego a redstone? Pega. Você tá com um negócio de fiel? Foi. Esse pulo foi muito suicida. Olha isso aqui. Ah, menina. Aí também você nem se ligou, né? Você tá no modo hardcore, amigo. Não pode sair fazendo qualquer coisa, não. Então, amigão, eu não tenho bloco. Tenho bloco pra voltar. Vou usar madeira pra voltar. Pô, aquele bloco ali não tem no maker normal, né? Bloco escuro aqui, né? Então, menino. Rapaz, eu tô procurando uns outros aqui. Ai, só cata, só cata, só cata. E sobe, e sobe. Me avisa se tem uma biopera perto de mim. Me avisa. Peraí, deixa eu olhar, deixa eu olhar. Ai. Me gelei muito. É muito difícil andar aqui em cima, Gabriel. Peguei redstone. Peguei 24 redstone. Vamos embora daqui, Miguel. Vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Mano, eu tô ouvindo, mas é barulho de caverna. É normal. Peguei ferro. Peguei ferro. Beleza. Pronto, Miguel. Vou fazer aqui, ó. Peitoral pra mim. Peitoral pra você. Fazer uma botinha pra você que você tá sem bota. Tô ocupando uma luz com uma bota. Olha você, ó. Tá precisado. Apesar de que meu petróleo tem protection 2. Eu vou usar meu petróleo. Nada de vou guardar esse petróleo de ouro. Não, eu vou usar. Vai, eu vou usar. Toma aqui, ó. Pra você, ó. Tá, deixa eu subir aqui. Eu tô indo. Cheguei! Toma. Obrigado. Vai, eu vou usar esse daqui. Vou guardar alguns itens aqui. Vou fazer... Aqui, ó. Fazer um caçapete pra mim. Você foi até o final disso aqui? Você caiu? Gabriel. Tem muito bob. Tem muito bob. Calma. A gente consegue. Vai, a gente consegue. Morreu. Morreu. Beleza. Morreu. 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 Tá, Miguel. Eu virei um zumbi. Eu virei um zumbi. Eu não vou ficar de zumbi porque... Eu tô com capacete. Eu não vou morrer de dia. E também porque os nobres não vão me atacar. Galera, comenta aí. A gente pode usar os morphs assim, do nada. Qual é o botão aqui mesmo? Essa é a sigilha. Essa é a sigilha. Vai virar um morph. Mas lembrando, se você virar esqueleto... Ah, você vira um creeper. Cuidado pra você não explodir, tá? Você consegue explodir. Mas eu consigo explodir os outros. Acho que eu não morro. Não, você morre também. Então, peraí que eu vou voltar pro Miguel. Volta com o Miguel qualquer coisa. Mas se eu virar esqueleto, eu ganho o quê? Você queima. Se você não tiver caça-peite. Peraí que eu vou dar um caça-peite pra você. Vem aqui. Peraí, deixa eu só dar um aqui nesse canto. Aí, ó. Dropei um caça-peite aí pra você. Aí você pode ficar de esqueleto agora. Ok, tô bom. Pronto. Isso é bom, cara. Tá, galera. Já temos o suficiente aqui. Pelo menos por enquanto. Então, o Miguel pega aí pra você. Galera. Obrigado. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece. Comenta aí embaixo se é muito importante. Dê ideias pra gente. Estratégia que a gente pode fazer. Porque agora a gente vai dar uma minerada aqui offline. Vamos procurar outra minerada. Porque essa aqui já usamos tudo o que tinha que fazer. Miguel, por favor. Fica fácil de mim pra você não explodir, por favor. Se eu explodir, eu vou morrer. Tá, galera. Comenta aí ideias pra gente fazer. O que a gente deve fazer. Como que a gente faz pra sobreviver aqui. Eu vou deixar o do mod do Herobrine. Especificamente o mod do Herobrine. Pra vocês poderem baixar. Vocês poderem jogar e testar pra vocês mesmo. Contar pra mim o que eu devo fazer. O que vocês estão fazendo. Como vocês estão fazendo pra evoluir. Porque vai ser complicado e eu tô com medo. Gente, eu vou nessa próxima vídeo. E eu fui! Tá, por você. Sei que podemos avançar, você vai ver. Que bom é ver você. Todo mundo vou poder dizer. O teu peito não dá pra explicar. Não há o que ser.